Olá, pessoal, eu sou a Té Castro. E, nas vésperas do Halloween, que hoje é dia 30, o Halloween é dia 31, eu vou trazer para vocês uma das novelas mais enigmáticas que foram feitas na Televisa. O É o Malefício, aquela novela com muita bruxaria, o quadro onde os olhos são iluminados. E vamos conhecer um pouquinho dessa novela? Mas, antes dos meus comentários, não se esqueçam de se inscrever no canal ANEC. Esse É o Malefício, ou Estranho Poder, como foi ganho aqui no Brasil, é de 1983, feita e produzida por Ernesto Alonso e protagonizada por Ernesto Alonso, Jaqueline Anderi e Érica Bonifio. E nós vamos ganhar um remake, agora, da Televisa, que vai estrear no dia 13 de novembro, com o nosso querido Fernando Colunga e Marlene Favela, produzida por José Alberto Castro. E vou trazer essa novela, dando as primeiras impressões para vocês, tá? E vamos agora ao que interessa. Então, essa história de É o Malefício, ela gira em torno de Beatriz, que fica viúva, e tem seus dois filhos, a Vicky e o Juanito. E aí, nós vamos ver que ela cuida de seus filhos, e quem vai se aproximar dela? O milionário e poderoso Henrique de Martino. E vai conseguir conquistar a Beatriz. E ela acaba se casando e vai morar na mansão do Henrique. Só que toda a vida e a vida de suas filhas vai mudar, porque a casa tem uma atmosfera maligna. E quando der de cara para os seus três filhos, esses três filhos do Henrique, esse Jorge é maldoso. Temos o César e o Raul. E depois, essa Beatriz vai descobrir que esse Henrique induziu a esposa dele, a Norma, ao alcoolismo. E aí, nós vamos ver que esse Juanito, ele tem poderes paranormais, que vão acabar se manifestando diante dessa atmosfera maligna. Porque esse Henrique, ele conseguiu toda a fortuna dele graças a feitiçarias, ocultismo, magia negra, e, a graças ao seu quadro, que é um quadro satânico, simbolizado por Bael. É um quadro que os olhos, cada vez que se olham, os olhos se iluminam. Ele guarda no seu escritório, zelosamente. E ele fala com esse quadro. E ele faz parte de uma fraternidade. E ele vai ter que encontrar um sucessor. Então, se pensam nesse Jorge, o filho de Henrique. Só que o Jorge não faz as coisas muito certas. Depois, esse Jorge violenta a Vicky. E esse Henrique obriga ele a casar com a Vicky. Só que ele não aceita o filho. E na fraternidade, você não pode renegar o seu sangue. Então, o Jorge não pode ser o herdeiro, o sucessor da fraternidade. E aí, vai rolando a novela. Depois, esse Roberto, esse marido da Beatriz, não morreu. Ele aparece. Só que ele aparece, ele faz uma operação plástica. E aparece com o irmão gênio Ricardo. E vai se aproximar da família. E aí, você vai ver correndo todas as maldades. Esse Henrique é muito mau. Ele faz várias maldades. Existe vários feiticeiros, várias bruxas. Aparece um cachorro que some. E aparece com os olhos vermelhos. E aí, você vai ver que depois ele vai querer que esse Juan seja o sucessor dele. Só que aí, essa Beatriz acaba indo embora de casa por causa de se aborrecer com esse Henrique. E vai morar num hotel. Aí, esse Ricardo aparece e confessa para a Beatriz, que é o marido dela, Roberto. Ela fica revoltada. Porque ele fez uma operação plástica. Todo mundo está achando que ele é o tio. Aí, chega a Vicky. E cadê o Juan? Aí, você vai ver esse Henrique lá falando com o quadro, com o Bael, que ele vai oferecer o Juan para ele. E aí, ele começa a falar com o quadro e o Juan está lá na escola e daqui a pouco ele vem parecendo que está todo hipenotizado. Ele vai andando pela rua. Aí, chega até a casa do Henrique, senta no sofá e não se levanta. Aí, o Henrique vai fazer um culto, né? Que é para pegar esse Juan. Só que aí, o pai, né? Esse Roberto e essa Beatriz começam a desconfiar. E vão lá na casa do Henrique. Só que o Henrique diz que o Juan não está lá. então manda os dois embora. E aí, esse Ricardo, né? Que é Roberto, ele volta na casa e quando esse Henrique sai para começar a preparar o culto, ele pega o filho, sacode lá o filho para o filho acordar o Juan e ele fala, eu sou seu pai, vamos embora. Ele consegue tirar o Juan dali, toma um tiro do segurança, mas ele consegue chegar e entrega o filho para a Beatriz. e aí, quando esse Henrique chega, cadê o Juan? Sumiu. Aí ele fica parado, isso é a última cena da novela. Ele fica parado olhando, aí o quadro olha para ele, aí de repente o quadro, sei lá, se fecha, parece que tem um troço que tampa o quadro, fecha a porta e as paredes vão começar a cair, tudo começa a pegar fogo e desabar em cima desse Henrique. E aí você vê, de repente, o Henrique pegando fogo, aí corta e vai mostrar que esse Ricardo, que é o Roberto, ele vai pedir desculpas para a esposa e para os filhos e ele vai acabar ficando com a Beatriz, com a esposa dele. Então, volta e vai mostrar que o Henrique está pegando fogo e que aí mostra toda a destruição da casa e daqui a pouco, quando dá fim, aí o quadro aparece, aí está tudo escuro, aí o que acontece? Você só vê os olhinhos brilhando do quadro, e acaba a novela. Então, gente, a novela, ela aborda, ela foi abordar um tema que na época nunca foi abordada, ela foi pioneira e teve boa audiência no México, superando as expectativas, porque ela aborda o satanismo, o ocultismo, a feitiçaria, a adoração, vamos supor assim, ao diabo, tem as coisas, quer dizer, mostra que esse Henrique é muito mal, que ele quer conseguir as coisas dele, ele faz tudo pela fraternidade e a vida dessa Beatriz muda quando ela vai morar na noção desse Henrique. E aí nós vamos ver que essa novela foi pioneira. E agora, a Televisa, né, vai fazer o remake dessa novela. e nós vamos ter a grata satisfação de ver a volta do Fernando Colunga, né, como principal, né, ele vai fazer o papel do Henrique e a Marlene Favela, que vai fazer o papel da Beatriz, que começa no dia 13 de novembro e eu vou trazer aqui no canal para vocês as minhas primeiras impressões. E aí, vamos ver como é que essa novela vai ser feita, se vai ter as mesmas coisas, apesar que no teaser, né, no trailer que teve, mostrou o quadro. Então, o quadro vai ter. Só não sei se esse, se o papel do Fernando Colunga vai ser tão mal como esse Henrique. Né, vamos ver como vai ocorrer a novela. Agora, não é o malefício ou o estranho poder, se a novela passou no SBT. Ela tem 325 capítulos, mas foi editada em 189 capítulos. E deu 6 pontos de audiência no SBT. Então, e deu, explodiu a audiência também no México. Então, essa novela marcou muito. E a volta dela, né, agora, vai marcar muito mais. Então, vamos ver, né, eu trouxe um pouquinho da novela para vocês, para vocês terem uma ideia e uma homenagem ao Halloween, né, para vocês. Quem já assistiu é o malefício. Deixem nos comentários. Quem vai querer ver o é o malefício com o Fernando Colunga? Deixem nos comentários. Deixem o seu like e não se esqueçam de se inscrever no canal Anissérie. Ative o nosso sininho de notificação para você saber sempre quando sair um novo vídeo. Obrigado por ter ficado comigo até aqui e até o próximo vídeo. Feliz Halloween! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho